Somos o IFSP, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Presente em mais de 30 cidades do estado de São Paulo, oferecemos formação para o desenvolvimento do pensamento crítico, cidadão e plural. Somos mais de 70 mil estudantes em cursos técnicos integrados ao ensino médio, cursos superiores, pós-graduação, além dos cursos livres. Nosso compromisso é com o ambiente acadêmico que une o ensino, pesquisa e extensão, possibilitando aos nossos estudantes uma formação que dialoga com o mundo do trabalho, a diversidade, a inclusão, os direitos humanos e o desenvolvimento social. No IFSP, valorizamos a diversidade regional e a interação com comunidades locais, mostrando que é possível unir educação profissional, científica e cultural. Desde o ensino médio, estimulamos o desenvolvimento de pesquisas científicas, fomentando tecnologias e projetos de empreendedorismo e inovação. Possibilitamos aos nossos estudantes e servidores o intercâmbio intelectual por meio de parcerias nacionais e internacionais, sempre com o compromisso de contribuir cada vez mais para o desenvolvimento socio-econômico e científico de São Paulo e do Brasil. Somos o IFSP!